O que é isso? Eu tô assim, ó. Mas não vou! Cadê o Nickson? Já tá lá no carro. Tá lá no ônibus já. Tem que pagar o sorvete pro cara lá. Então vai lá buscar que já dá uma hora já. Chia, vai lá paga o sorvete pro cara lá. Ah, por que? O meu pé tá doendo! Pergunta se ele vai querer, daí se ele quiser você paga lá. É eu! Deixa eu tomar o sorvete, porque eu não tomei. Eu trouxe 400, levando... Ninguém foi lá pra lá. Ué? Ai eu trouxe mais. Eu trouxe 300. Tá vendo? Tá vendo como que esconde as coisas de mim? Tá vendo? Eu pedi um ibonzinho de 10 reais e ele não comprou pra mim. Eu pedi um chinelinho da baiana e ele não comprou pra mim. Mas lógico, lógico. A hora que ele mostrou ali de vez assim pra mim, ó. Olha lá. A hora que tem na cueca. A hora que ele tem na bolsa dele ali, ó. Tranqueira. Pediu um balinho de 40 conto pra ele, ele não me emprestou. Já emprestei, você não pagou? Paguei sim, tô devendo só 18. Não ligo. É, não ligo. E é os contrários aqui. Colando nela. Mas o que vocês compraram tanto? Você comprou bola? Eu fico emprestando o cartão. Ah, comprou? Ele pediu? É, não pediu. Ele pediu pra eu ir levar uma carteira. Eu comprei uma carteira. Eu já perdi a conta. Ah, eu estava fazendo chato. Ah, eu não perdi a conta. Não perdi o problema. Aqui comprou. Deve a cara, né. Não vai zerar ali, ó. Só poder bolo e a pele. Tem tem né, né? Eu perdi o balco. Eu comprei uma bolsinha. Deixa eu pegar esse aqui. Ai, eu estava fazendo chato. No saldo público. Atenção, alguém da paróquia São Paulo na Cruz, direção do São Paulo, compareça ao ponto de encontro, Maria Rocha e Marcila Silva estão à espera. Atenção, alguém da paróquia São Paulo na Cruz, direção do São Paulo, compareça ao ponto de encontro, Maria Rocha e Marcila Silva estão à espera. Atenção, Altair ou alguém de São Geral da Minas Gerais compareça ao ponto de encontro, Maria Donato está na espera Vem para lá Vem para lá Vem para lá Vem para lá